Olá, tudo certo? Aqui é o Arthur novamente, vim aqui para mais uma aula de GLPI, cursinho básico, gratuito de GLPI. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns conceitos bem básicos no GLPI que a galera acaba muitas vezes negligenciando e não entendendo como é que a ferramenta funciona em si. Porque ela tem alguns parâmetros que a gente deve seguir, que a gente deve sempre lembrar na hora de fazer uma configuração. Então a gente fez aqui uma instalação do GLPI, a gente fez a configuração das notificações por e-mail, mas a gente teria que entender exatamente o que é cada menu. E os principais menus que eu entendo serem importantes de a gente conhecer, são os menus configurar e o menu administração. Porque todos os outros menus, os outros módulos, eles são as ferramentas do sistema. Eles são módulos que a gente usa para trabalhar no dia a dia. Geralmente esses módulos aqui, esses quatro primeiros módulos, são os módulos que a equipe utiliza. Seja equipe técnica, equipe de coordenação, ou se vocês forem abrir esse GLPI para outros setores, são esses os módulos que vão ser os trabalhados em geral. Os módulos administração e configurar são módulos que a gente usa geralmente para a administração do sistema. Então eu gosto de pensar no seguinte, que o módulo configurar, ele é o módulo mais, como é que eu posso dizer, ele é o mais delicado do sistema. Uma vez que todo o cadastro do sistema é feito dentro do configurar, todo o comportamento do sistema é feito dentro do configurar, todas as configurações de comportamento padrão do sistema é feito aqui. Então desde os destinatários, que é o nosso recebimento de chamados por e-mail, desde as nossas notificações que a gente vai criar aqui, os níveis de serviço, as categorias ou outras listas suspensas. Listas suspensas são todos os menus, né? Eles ficam todos dentro desse menu aqui. Então tudo isso aqui são coisas que mudam drasticamente o comportamento do sistema. Então sempre que vocês quiserem mudar algo que é do sistema em si, não é de um cliente, dois clientes, três clientes, ele é do sistema, ele vai estar aqui dentro do configurar. E aí a gente tem o listas suspensas que são os cadastros, então, que a gente vai fazer. Geralmente a gente faz isso aqui no início, mas a gente acaba fazendo esses cadastros também durante o tempo. A gente tem que fazer algum novo cadastro, alguma nova criação de categoria, uma categoria de tarefa, um tipo de solução e até os modelos estão aqui também. Então pode ser que algumas coisas a gente precise utilizar durante o tempo, mas a maioria das coisas a gente faz no início. Então para a gente dar uma primeira pincelada, como a gente já fez a instalação do zero, algumas coisas importantes a gente dá uma verificada. Dentro de configurar geral, a gente tem alguns menus relacionados a, de fato, como que a ferramenta trabalha, tá? Quando a gente for instalar, eu até vou mostrar aqui no Hyper-V também. Se eu tiver aqui a outra VM, eu vou subir ela para dar uma olhadinha. Mas aqui na URL da aplicação é onde a gente coloca qual que é o endereço do GLPI. Por que isso aqui é importante? Porque nas notificações vem alguns links. E se a gente não alterar aqui para o endereço correto do servidor, que nesse caso é baviera.ti with glpnetwork.cloud, que eu estou usando no SaaS da Teclib, se não tiver correto aqui, quando a gente clicar no linkzinho lá da notificação, ele não vai vir para o sistema. Então isso aqui é importante a gente colocar certinho. Esse texto na caixa de login é aquele texto quando vocês quiserem colocar alguma informação. texto aqui, eu só venho aqui e escrevo aqui, sistema de suporte de baviera.ti. E ele aceita HTML. Teste 1, 2, 3. Fecha B. Ele aceita códigos, tá? Então se eu dar um salvar aqui, por exemplo, esse aí, deixa eu só botar a senha. Certeza que eu não vou esquecer dela. Normalmente de testes eu posso esquecer, beleza? Se eu sair do sistema, ó. Sistema de suporte de baviera.ti.teste. 1, 2, 3. Então aqui eu consigo deixar um textinho bacana pra quando um cliente entrar no sistema de vocês, ou um usuário entrar no sistema de vocês, ele já consegue ver essa informação. Tipo, informação no sentido de Ah, se não tiver senha, faça tal coisa. Se você não lembra essa senha, clique no esqueceu essa senha. Então isso tudo vocês podem fazer aqui. Aqui então a gente tem vários, vários campinhos. O XRPI, ele trabalha com os módulos lá em cima. Dentro de cada módulo a gente tem as abas. Então cada aba é relacionada a alguma configuração relacionada a um módulo. Então dentro de configuração geral a gente tem a configuração geral de fato do sistema, que são os comportamentos padrões do sistema. Então aqui a gente tem a URL da aplicação, texto da caixa de login, que foi o que eu falei. O permitir acesso anônimo ao FAC, quando vocês querem abrir a base de conhecimento pra pessoas não autenticadas no sistema, ou seja, não pôs login e senha. O limite padrão de resultado de pesquisa, ou seja, se eu colocar aqui um valor menor, toda vez que eu for lá colocar uma categoria, por exemplo, e existirem mais do que 10 categorias, ele vai abrir a opção de pesquisa. Se forem menos de 10 categorias, ele não vai abrir a opção de pesquisa. Eu vou ter que selecionar com o mouse. Tipo isso aqui, ó. Se tivesse 20 opções, por exemplo, abriria essa opção de eu escrever aqui em cima. Se não, ele não abre essa opção. Ele fica com menos. Ok? Aqui na parte de tradução de listas suspensas, é se vocês utilizam essas traduções, é se vocês utilizam o GLPI em diversos países. Então, aqui a gente pode habilitar isso aqui. Eu, sinceramente, nunca utilizei isso aqui. Mas, em teoria, ele traduz tudo que ele tem tag. Tudo que ele tem as tagzinhas, tudo que ele é padrão do sistema, ele traduz. Outras coisas que a gente tem aqui que são importantes da gente validar. O login automático, então, aqui, o tempo do lembrar de mim, que é o tempo da sessão. Isso aqui vocês podem diminuir ou aumentar. Eu sempre deixo o padrão 7 dias, porque eu não tenho um ambiente tão crítico assim. E aqui o estado padrão da caixa de seleção. Se vocês querem que esteja sempre sim ou sempre não. Depende. Às vezes eu ponho como não, às vezes eu deixo como sim, tá? Aqui não tem nada mais que a gente precise olhar assim com tanta atenção agora, tá? O limite padrão de decimais. Então, aqui, se vocês quiserem colocar mais casas decimais depois da vírgula ou menos. Então, vocês podem colocar isso aqui. E a gente tem aqui uma coisa que eu acho muito importante, que é a parte de valores padrão. Dentro de valores padrão é que a gente escolhe qual é que é o formato do nome e sobrenome que vai aparecer, o idioma padrão do sistema. No início lá, a gente mudou para português Brasil o meu usuário, porque ele estava padrão em inglês. Mas então, é aqui que a gente faz. A gente tem como mexer, cada usuário pode mexer, ele também tem uma tela de valores padrão que ele pode mexer. Eu vou mostrar aqui até. Mas, esse aqui, dentro do configuração geral, é o que a gente altera no sistema comum todo. Então, aqui eu coloco o idioma padrão já. Português Brasil. Quando a gente instala o GLPI com Português Brasil, ele já vem com isso aqui com Português Brasil. A ordem de exibição de sobrenome e nome, aqui no Brasil, a gente geralmente usa primeiro nome e sobrenome. Então, de repente, vocês vão querer alterar isso aqui também. Resultados a serem exibidos por página. Então, por padrão, ele vai mostrar, por exemplo, 15 chamados, 15 listas suspensas, 15 disso, 15 daquilo. Cada minuto que vocês entrarem, vai aparecer 15. Se vocês quiserem aumentar aqui, podem aumentar. Eu não vejo necessidade. Porque, dentro de cada filtro, a gente pode alterar esse valor também. Aqui, se você quer exibir o nome completo da árvore, listas suspensas. Então, quando vocês tiverem lá uma categoria dentro da outra, se vocês marcarrem aqui como sim, por exemplo, vai ter lá a categoria... Vou abrir aqui. Categoria 1. Dentro da categoria 1, vai ter categoria 1.1. Se vocês marcarem como sim, vai aparecer assim, ó. Categoria 1 e categoria 1.1. Se vocês criarem mais uma dentro da categoria 1.1, vai ser assim. Agora, se vocês deixarem como não, ele vai fazer exatamente isso aqui. Ele vai colocar uma dentro da outra, mas sem poluir a tela, vamos dizer assim. Outras coisas são importantes. A cor do sistema. Então, aqui ele já tem alguns padrões que vocês podem alterar. Lembrando que, se vocês alterarem a cor aqui, tem que sair e entrar no sistema. E, de vez em quando, tem que limpar a cache. Então, é importante validar isso. Mas, isso aqui é mais um layout, tá? Formato de data. Começamos no Brasil, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Formato dos números. Brasil, temos que usar vírgula. Então, a gente tem duas opções. Eu gosto de usar essa aqui porque ele separa os milhares, mas tem a opção normal também. Então, eu vou usar essa aqui, porque a gente está no Brasil e usa vírgula. Esse ir para o item criado após a criação é quando vocês criam um chamado e ele já vai para o chamado. Ele não vai continuar no formulário para abrir novos chamados. Eu sempre deixo como não. O Exibir Contadores é para contar esse coisinho aqui do lado. O restante, geralmente, eu deixo exatamente como está. O layout, como eu expliquei para vocês que existem as abas aqui e existem os módulos em cima. Se vocês colocarem, por exemplo, aqui, visão clássica, vai vir lá para cima. Essas abinhas aqui, elas vão ficar lá em cima. Se vocês colocarem divisão vertical, ele... Vamos ver como é que fica. Eu nunca vi como é que fica esse. De novo, tem que sair e entrar. Toda alteração que vocês fazem ali, vocês têm que sair e entrar para ele carregar a informação novamente. Vamos ver se ele mudou alguma coisa. Configurar geral. Não mudou nada. Ah, mudou um pouquinho aqui embaixo. Vamos criar uma chamada só para ver como é que fica. Vamos olhar a chamada aqui. Vamos olhar a chamada aqui. O corpo do chamado e aqui a gente... Ah, é interessante também. Porque, geralmente, quando a gente mudou para outros parâmetros, outros layouts, a gente não consegue mais ver o corpo do chamado. Então, aqui a gente continua vendo o corpo do chamado, o que precisa ser feito. E aqui as abas do chamado. Interessante. Bacana. Mas vamos voltar para o padrão. Valores padrão. Abas à esquerda. A origem da requisição, então, ela é importante aqui, a padrão. Eu sempre deixo aqui um helpdesk. Tem alguns casos que eu deixo em branco, porque aí o técnico tem que ali dizer quem é que... da onde que foi aberto, tá? Então, aqui vocês também vão escolher quais são os comportamentos padrões de cada chamado. Então, mostrar novos chamados na página inicial, se o estado das tarefas do padrão é a fazer ou feito. Então, tudo é aqui. A mesma coisa, as cores e as prioridades. As prioridades não são os tempos de SLA, tá? As prioridades é a prioridade muito baixa, baixa, normal ou média, agora não me lembro, alta e muito alta. Então, aqui vocês podem alterar as cores. Eu gosto de usar cores diferentes, porque elas são muito parelhas aqui. Então, eu acabo usando um vermelhão aqui, um laranja aqui, um amarelo aqui. Aqui já vai mais para um verde. E aí, aqui vai ficando cada vez mais verdinho. Geralmente, eu faço assim. Mas aqui também é uma escolha de vocês. E aqui dentro dos avanços relacionados ao ato de vencimento, é exatamente o que aparece lá na tela inicial, aqui dos chamados. Se a gente habilita o SLA e habilita também os campos... Aqui, ó. Tempo para solução mais progresso e tempo para atendimento mais progresso. Se vocês habilitarem esses aqui mais progresso, ele vai abrir uma barrinha, a gente vai ver mais na frente, que fica coloridinha. Então, é ali que vocês mexem nos parâmetros. Aqui em configurar geral. Aqui em configurar geral. É valores padrão avanços relacionados ao ato de vencimento. Vocês podem mudar o limite do estado de alerta. Ou seja, o estado de alerta é esse aqui. E o limite do estado crítico é esse aqui. Então, se vocês quiserem... Ah, quando chegar em 20%, tiver só mais 20% do tempo para atender, vai ficar amarelo. Quando tiver só mais 5% para atender, vermelho. Vocês podem alterar isso aqui para outros padrões. Ah, sei lá, chegou em 98%. Tem só mais 98% do tempo para atender, vai ficar vermelho. Pode botar, sem problema nenhum. Mas aí, isso aqui é bem a critério de cada empresa, tá? Beleza, feito aqui. O que a gente tem em ativos? Aqui em ativos a gente só mexe caso a gente for usar o Fusion ou o ACS. No caso aqui, como a gente vai usar mais na frente o Fusion, eu vou deixar como Fusion. Se fosse usar o ACS, a gente tem que instalar o plugin do ACS e alterar aqui para o ACS ao invés de Fusion, tá? Aqui eu não mexo em nada mais, tá? Não é necessário mexer em mais nada. Na parte de assistência, nós temos mais algumas informações relativamente importantes. Existem empresas que não trabalham com urgência e impacto, por exemplo, muito baixo. Ou não trabalham com muito alto, que querem apenas manter dentro de três níveis, vamos dizer assim. Eu só quero trabalhar com impacto alto, médio e baixo e urgência alta, média e baixa. E sucessivamente a gente vai trabalhar também só com prioridade alta, média e baixa. Porque aqui em cima a gente tem, eu tenho um post no blog, eu vou deixar talvez linkado, se vocês quiserem procurar no blog, matriz de cálculo para prioridade. Nessa linha de cima estão os impactos. Se vocês puserem aqui como não, vocês não vão mais usar o impacto muito alto. E assim vai sumir também a prioridade muito alta. Ou melhor, essa coluna aqui da prioridade, ela não vai mais existir, tá vendo? Então isso aqui também, eu por um tempo trabalhei aqui, na verdade hoje eu trabalho sem a urgência e sem o impacto muito baixo. Eu trabalho só com quatro níveis, baixo, médio, alto e muito alto. Eu não trabalho com muito baixo. Então, vocês podem olhar o impacto, que geralmente isso aqui é atrelado a uma categoria, quando a gente for ver como montar um catálogo de serviço. Aqui a gente tem a urgência, que geralmente é o nosso usuário que preenche, mas existem casos onde é o setor de triagem que faz esse cadastro. Então isso aqui também a gente tem que dar uma pensada, dependendo de cada ambiente, cada processo. E aí baseado nesses dois ícones aqui, a gente vai falar do quê? Prioridade. Agora, digamos que eu queira que quando o impacto for muito alto e a urgência for muito alta, mesmo assim eu quero que seja com prioridade muito baixa. Beleza? Se acontecer isso aqui, o impacto for muito alto e a urgência for muito alta, a minha prioridade continua sendo muito baixa. Não é isso que eu quero, mas eu posso fazer isso aqui. É aqui que vocês podem alterar esse comportamento das prioridades do GLPI. Aqui em cima, dentro do cabeçalho assistência, nós temos alguns outros parâmetros de configuração padrão. Dentre eles, a gente tem aqui os horários, para que a gente pode planejar. Se a gente planejar uma tarefa fora desse horário, ele vai dar um aviso. Isso aqui a gente pode botar também, criar alguns cabeçalhos padrão, quando adiciona um documento a um chamado. Por exemplo, pode colocar lá anexo, pode colocar item de chamado, não sei, qualquer ideia assim. Aqui a gente pode liberar a abertura de chamados por pessoas não autenticadas no sistema, geralmente por e-mail. Aqui a gente habilita essa informação quando a gente quer que o nosso usuário possa ver as suas informações que estão no cadastro dele e ele mesmo possa atualizá-las. E aqui em permitir acompanhamentos anônimos é a mesma coisa que permitir a abertura, porém, após a abertura, o usuário poder adicionar follow-ups, acompanhamentos, mensagens dentro do chamado por e-mail, mesmo não estando autenticado. E aqui a gente faz também o limite de upload de arquivos. Qual o tamanho do arquivo? Se eu uso o GLPI num servidor meu, é importante que altere o PHP-INI para liberar também esse tamanho. Porque mesmo que vocês coloquem aqui 99 MB, mas o PHP está configurado para 2 MB, ele não vai aceitar 99 MB, ele vai aceitar só 2 MB. Então isso é importante citar. Na parte de sistema é onde a gente consegue verificar qual é o status do sistema atualmente, o que está ativado, o que não está ativado, qual é a versão que está usando, quais as extensões que estão instaladas, qual o sistema operacional que a gente está usando aqui, qual a versão de PHP, como é que está configurado o PHP-INI, tudo aparece aqui. Isso aqui é informação importante para troubleshooting, para solução de problemas. Então aqui a gente consegue ver exatamente isso, como é que foi instalado, se for tarball ou se for outra forma de instalação. E aqui em cima eu gosto de deixar o Neo de Log para crítico, para ele não ficar populando demais o log, é a única coisa que eu mexo. Aqui a gente tem as políticas de senha, eu deixo padrão. E cuidado com o modo de manutenção, se vocês habilitarem ele, vocês não conseguem acesso caso vocês saiam. Aí tem um outro post aqui no meu blog, não tenho certeza, talvez sim, se não tiver eu vou postar. Mas a gente vai ter que acessar com uma outra URL para desabilitar o modo de manutenção, tem que tomar esse cuidado. Isso aqui é legal quando vocês querem fazer alguma manutenção no sistema e não querem que nenhum usuário acesse o sistema. Aqui a gente tem a API então, que a gente pode liberar caso vocês queiram fazer alguma integração com outro sistema via API. E a gente tem também a limpeza de logs, que talvez eu fale mais na frente a respeito disso aqui. Mas é onde a gente pode escolher o que o GLPI vai fazer com os logs, se ele vai apagar ou não. Isso aqui tem desde a versão 9.3, se eu não me engano. A gente pode escolher se tu quer apagar depois de um certo tempo ou se tu quer sempre manter. Porque as tabelas de logs, os arquivos de logs, eles tendem a crescer muito. Então isso aqui é bem interessante a gente dar uma olhadinha com calma. Acredito que seja isso em relação ao módulo configurar. A gente vai ver também o módulo, vai ver mais alguns módulos dentro do configurar. Mas sempre lembrem que o configurar é onde está todos os parâmetros de comportamento padrão do sistema. Não tem nada relacionado a qual entidade, que permissão que tem. Não, isso não é em configurar. Aqui é o comportamento padrão do sistema, é cadastro. Então esse campo aqui eu não libero para nenhum técnico que não saiba exatamente o que ele está fazendo. Geralmente isso aqui eu inclusive deixo para um usuário que eu nem uso no dia a dia. Meu usuário do dia a dia nem tem acesso a isso aqui. Só quando eu preciso eu entro com um usuário de administração realmente do sistema. Imagina que seja o administrator do servidor que a gente não usa para trabalhar no dia a dia. Basicamente é isso aí. Perfeito? Até a próxima.